Música Ator, autor e diretor. Seu currículo abriga mais de 30 anos de carreira com muitos prêmios, indicações e apresentações além do Brasil. São mais de 70 espetáculos, 15 filmes, novelas, programas de TV e trabalhos em publicidade. Musicais de sucesso também estão em sua bagagem, como por exemplo a peça Tudo ou Nada, Equilibrista, Simonal, entre outros importantes textos como Agosto, França Antártica, A Humanidade e Outras Invenções e O Santo Inquérito. Como autor e diretor, tem registros excelentes nas peças Lapinianas, Última Cena para Lorca, entre outras. Na TV, esteve na minissérie Flor do Caribe, Os Caras de Pau, Gabriela, Sol Nascente e Chiquinha Gonzaga. No momento, ele atua no espetáculo Maria, que é de sua autoria em homenagem ao cronista e jornalista Antônio Maria. Ele é Claudio Mendes, o meu convidado de hoje, do perfil. Tudo bem, Claudinho? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. É muito bom para nós também receber você aqui, como eu já disse, com uma história de 70 espetáculos. Isso pesa? Pesa de boa forma, só pesa para a benção, só como boa carga. Mais de 30 anos também, a gente fala assim, parece que 30 anos. Mas quando a gente gosta, meio que parece que foi ontem, não é assim? Que foi ontem, parece que comecei ontem, 33 na verdade. Já? 33? Foi em 86. Você estreou com que espetáculo? Eu estreei com um espetáculo infantil chamado Um, Dois, Três e Já, que era um texto da Cora Rona e de uma adaptação de um clássico do Sampey do Goscini, que é o autor do Asterix, que chamava O Pequeno Nicolau. Ela adaptou o Claudinho Baltar, que era fundador da Intrépida, dirigiu. E eu estreei no Teatro Glaucio Gil, onde hoje estou em temporada com Maria, há 33 anos atrás, no dia 5 de abril de 1986. Você gravou mesmo, hein? Foi importante. Lembrou o dia, o ano. E você é carioca de que bairro? Eu nasci na Glória. Quer dizer, o hospital em São Cristóvão, mas imediatamente fui para a Glória, na rua Cândido Mendes, onde vivei boa parte da minha vida. Ao lado de dois irmãos? Ao lado de dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Filho do meio, né? E aí, pois é, filho do meio, fica... Nasceu o sanduíche, como diz o Vianinha. É, nem é o primogênito, né? E nem é o caçulinha. É aquele ninguém sabe muito bem o que é. Isso. Aí, o Aderbal, não, perdão, o Vianinha dizia que é o filho sanduíche. É o filho sanduíche, né? Mas, ao lado desses dois irmãos, como é que foi essa infância? Lúdica, barulhenta, animada? Como é que foi? Muito barulhenta, era uma família muito ajustada. Bom, nós somos distantes uns dos outros, né? De mim para o meu irmão. Meu irmão é de 64, eu de 68, o outro de 73. Então, tem aí quatro e cinco anos de diferença. Então, não fomos das mesmas turmas, exatamente, né? Quando meu irmão estava ouvindo rock progressivo, eu estava nas canções da MPB que minha mãe me apresentou e meu irmão já estava querendo tocar violão mais novo. Então, assim, foi distante e foi muito briguento. Foi muito briguento. Era uma família quase italiana, se quisesse chamar, embora não fosse, não tivesse nenhuma descendência italiana, mas era uma família da pá virada. Saudável, como todos os irmãos que brigam e se amam, não é? É assim mesmo. Um deles virou músico, não é isso? Você tem um irmão músico. Virou um violão sete cordas, Andrezinho, que é incrível. É o xodó do Paulão sete cordas, que deu um violão de presente para ele. E é incrível, ele toca muito. Tive a sorte de juntar os dois em um espetáculo. O Lapianas, eu convidei o Sérgio para ser técnico, que a gente fez no Rio Cenário. Então, era um espaço que precisava de uma ambientação sonora muito específica. Porque não é um teatro, a gente. Porque não é um teatro. Só para o pessoal saber. E o meu irmão André, mais novo, tocava no Panela de Barro, que era um grupo de sambichorinho da Lapa e Santa Tereza. Eu chamei eles para tocar com a gente, Wilson Batista, Noel, todos esses caras que contaram a história da Lapa. Foi muito legal. E uma emoção à parte, né? Também, de juntar todo mundo. Estar com a família, não é? E a gente está falando em família e os seus pais não eram propriamente pessoas ligadas ao teatro. A sua avó, você tem uma avó que foi poeta, não é isso? Artista plástica, parte de pai ou mãe? Parte de pai. Parte de pai. Mas foi uma das suas avós que te apresentou o teatro, propriamente dito. Foi ela? Foi ela. Minha avó, Maria Laura. Eu lembro muito claramente que, assim, aonde o bicho do teatro me mordeu assistindo. Ela me levou para assistir História de Lenços e Ventos, de Ilo Krulli, no Pilotis do Museu de Arte Moderna, 1974. E ali, eu fiquei deslumbrado, vendo aqueles lenços se transformarem em dragão, aqueles jornais se transformarem em personagens. E eu disse, eu quero fazer isso da minha vida. Eu tenho claramente a certeza de que eu pensei isso naquele momento. É isso. Eu quero brincar disso a minha vida inteira. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Seis anos de idade. Bem cedo, para achar que queria fazer disso uma profissão. Que bacana, né? Ali eu já sabia. E você seguiu a sua vida persistindo nessa ideia e buscando esse alvo? Sim, de alguma maneira, sim. Não foi uma coisa assim que eu fui, foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo, né? Eu gostava muito já de ouvir aqueles disquinhos do Braguinha, aquelas histórias da coleção disquinho, aqueles discos de acetato colorido. Gostava de ouvir aquilo e brincar de fazer aquilo em cena. E, enfim, eu já tinha uma coisa. Mas a vida foi se apresentando assim, né? No ginásio, uma professora de história se juntou com a de geografia e pediram um trabalho sobre alguma coisa que tivesse acontecido depois da Segunda Guerra Mundial. Poderia ser uma poesia, poderia ser uma redação. Eu escrevi uma peça. chamada O Homem e as Viagens, baseado num poema do Carlos Drummond de Andrade. Elas ficaram encantadas, montaram. Nós fizemos um espetáculo não só na escola, como num circuito de escolas municipais. Isso coincidiu com a chegada do Circo Voador, que estava saindo do Arpoador, indo para Lapa. A dona Zoé, a Chagas Freitas, liberou aquele terreno ali e o circo foi para lá e pronto. Ali eu conheci o Amir, conheci todo um fazer teatral que foi me colocando cada vez mais para dentro e não parei mais. E te desencaminhou de vez? De vez. Nunca mais você pensou em voltar a outro caminho? Não tinha outro caminho. Caminho sem volta. E é assim mesmo, não é? Você sente assim? É, sem volta e tem que ser. Eu acho que é assim para quem nasceu para isso, né? É assim. Não tem como pensar em outra possibilidade. É isso. Se não for isso, morre. É o que a gente pode dizer do vocacionado. É aquele que é vocacionado para aquela profissão. Tem gente que faz muito bem, mas ela não é vocacionada. Tem gente que é talentosa e não tem a menor vocação para fazer. Verdade. Você falou, estamos falando da sua família, você falou da sua avó, mas sua mãe foi quem te apresentou não só os discos, como também a literatura. Foi ela que te impulsionou nesse caminho de ler, de entender o quão importante é a literatura na vida de uma pessoa? Foi. A minha mãe foi fundamental nesse sentido de me apresentar à arte. Ela sempre foi uma leitora inveterada, desde muito pequenininha, e Tesouro da Juventude, todo Monteiro Lobato. Isso tudo chegou até a nós, de uma maneira muito incrível e uma apaixonada por música. Então eu, muito jovem, sabia canções de Custódio Mesquita, as canções do Francisco Alves, do Noel, de todos esses grandes compositores brasileiros e cantores brasileiros. Eu já sabia tudo. Então minha mãe é peça fundamental nessa formação, nesse início de paixão pela literatura, pela música e pela arte. Porque os dois, embora meu pai fosse motorista de praça e a minha mãe funcionária pública aposentada, eles me levavam ao teatro sempre. Eu fui ver, por exemplo, a ópera do Malandro, com 10 anos de idade, entendeu? Em 1978, teatro ginástico, que ainda não era o Sesc Ginástico, era só ginástico. Que consagrou o nosso Emiliano Queiroz. Nossa! A genie que já aconteceu. É maravilhoso, entendeu? Então, poxa, para uma criança dessa idade ter a oportunidade de ver as coisas que eu vi, Lágrimas Amargas de Petra Von Kahn, o Rei Lir do Teatro dos Quatro, tudo isso eu vi. Chegava aquela campanha da Kombi do final do ano, a gente ia para a Cinelândia fazer fila e comprar ingressos para ir ao teatro. Então, poxa, isso não tem preço. E que tipo de literatura você passou a gostar mais? Dos grandes autores brasileiros, dos clássicos brasileiros todos. Mamãe começou a me apresentar no Monteiro Lobato, foi o primeiro que eu li. E também acompanhei pela TV a série, depois em 2006 tive a oportunidade de fazer com o manga o Sítio do Pica-Pau, numa versão mais moderna. Mas os nossos autores, Machado, todos eles, e mais recentemente, muito profundamente, o Guimarães Rosa, porque criei um núcleo de estudos sobre a obra dele. E tenho feito ele por aí, leituras deles em vários lugares do Rio de Janeiro. Estamos viajando pelo Rio apresentando o Guimarães. Você é neto de uma poeta, como nós falamos. O seu bisavô também tem a ver com poesia, não é isso? Isso. Você gosta de poesia? Te despertou de alguma forma saber que seus avós tinham essa ligação? Isso chegou até você? Gosto demais de poesia, não só de ler, como gosto também de escrever. Já fui mais, já produzi mais, com a história de produzir, dirigir, atuar, escrever, isso foi me tirando muito do tempo. Mas agora, por exemplo, a Isa Derni, que é uma estilogravurista maravilhosa e querida, irmã da Silvinha Derni, faleceu. Eu escrevi para ela um poema super bonito sobre a história de ir gravando a vida na madeira, que é o trabalho da estilogravurista. A família me respondeu como ouvida, agradecida. Então, eu gosto muito da poesia. Eu acho que o ser humano é basicamente poesia. Eu acho que isso foi sendo tirado da gente com o pragmatismo do capitalismo, da burguesia, da chegada... Mas eu acho que nós, originalmente, somos poesia. Eu acho que Shakespeare é isso. Nós somos aquilo ali, somos pura poesia. Nós somos feitos dessa matéria. Se pensarmos nos textos, nos bons textos de teatro, nada mais são do que poesias construídas. É verdade. Construídas como outra narrativa, mas elas são poesias. É verdade. Essa influência da sua mãe, dos seus pais, como você acabou de dizer, não só da sua mãe, de te levar ao teatro, de fazer esse esforço, digamos assim, porque eu era para a Kombi, não era uma... Os convites chegavam, não era assim. Havia um movimento. Isso foi fundamental para você como ator lá na frente? Ah, com certeza. Com certeza. Para entender também o ofício como um todo, né? Como é que também se constrói, porque não é só estar em cena. Isso é uma faceta. A outra faceta é como é que você se comporta como cidadão. Qual é a tua função dentro da sociedade? Para que fazer isso? Por que fazer isso? Então, tudo isso foi me dando muito estofo. Tudo isso foi me dando conhecimento ampliado, intensificado da coisa, que se aprofundou completamente com o Amir, que é o cara que me deu todo o norte, que me deu tudo o que eu sei a respeito de teatro. É o Amir Haddad, meu grande e querido mestre e amigo. Mas ele é o grande dos grandes. O grande dos grandes. Vamos dizer para ele que ele é o mestre dos mestres, né? E ele é uma pessoa incrível, generosa. É um cara que sabe tudo de teatro. Que saiu lá do seu auge, digamos assim, para ir para a rua, para buscar uma outra dinâmica de teatro. E lá aprendeu tudo. Lá aprendeu tudo e faz teatro para todo mundo, o que é melhor. Porque a gente está sempre falando que o teatro precisa ser para todos. Mas a gente precisa objetivar isso, né? Claro. E ir para a rua é fundamental. E o Amir é um querido. Beijo para você. Queridíssimo. Ele já esteve aqui com a gente, já esteve comigo. É um querido. Enfim, essa experiência também com o Amir, que você teve e que ela foi muito profunda, ela, de certa forma, ela criou em você o ator que hoje você é e o ator que você vem sendo ao longo dos seus 33 anos de profissão? Com certeza. Com certeza. Eu sou fruto desse conhecimento, dessa sabedoria compartilhada dele e da vivência com ele. porque fizemos muita coisa juntos na rua e em teatro, né? E esse saber todo, e mais até do que o trabalho como ator, a minha colocação como cidadão, né? A minha existência como cidadão, o pensar a minha sociedade, o pensar a minha história, os meus trabalhos são todos muito coerentes nas escolhas. Mesmo os que eu faço, que não são projetos meus e que eu sou convidado, se você olhar ali no fundo, tem uma coerência, tem uma lógica de escolha dos assuntos e dos temas. Mesmo com a necessidade de trabalhar, e a gente, às vezes, tem que aceitar trabalhos que não necessariamente são trabalhos que você escolheria, a princípio, fazer, mas eu também tenho algum critério de seleção que vou também escolhendo caminhos por onde eu acho que posso expressar o melhor para dizer alguma coisa a mais para a sociedade. E você tem uma preocupação com a memória. Eu noto que os seus trabalhos têm alguma coisa a ver com isso. Ou quando você aceita ou quando você realiza. Você fez Getúlio, que o nome do espetáculo não é esse. O Tiro que Mudou a História. O Tiro que Mudou a História, com Aderbal, que foi maravilhoso. Tinha Rogério Frost no elenco, né? Outro querido, ó. Beijo aí, Rogério. Outro maravilhoso. Também já esteve aqui no perfil. Enfim, você fez Lapinianas, que você falou da história da Lapa. Enfim, você sempre tem alguma pegada nesse sentido. Isso realmente passa pelas suas preocupações, pelas suas prioridades? Passa porque eu acho que a nossa história, a história da formação do povo brasileiro, a história do Brasil, a nossa comédia, a nossa tragédia é muito rica. E a gente não costuma colocar ela muito em cena, né? Muitos jovens dramaturgos e novos dramaturgos agora estão começando a entender que a gente tem que colocar mais a nossa história em cena. E eu acho que a gente sempre precisa voltar ao que já foi colocado pelos anteriores, porque a nossa história se repete muito. Então, eu acho que eles, de alguma forma, colocaram alguma contribuição que vale a pena ser ressaltada. Quando eu escolhi fazer Lapinianas, por exemplo, o que o bairro da Lapa representa como produção de pluralidade cultural e de democracia de diversas tendências agregadas num só lugar é um pouco um microcosmo do que é o Rio de Janeiro e do que é o Brasil. O Brasil é esse país. Um país que recebeu gente de todas as nacionalidades, né? Assim como o Rio de Janeiro é uma cidade muito cosmopolita e a Lapa é o extrato concentrado disso. E eu nasci ali, vivi ali, então eu precisava contar essa história um pouco para recuperar a minha história e um pouco também para dizer para as pessoas, olha, existe esse lugar. E fui fazer Lapianas em São Paulo, achando que não ia dar certo. Falei, foi um espetáculo sobre a Lapa, um bairro tão tipicamente carioca, pois nós fizemos uma temporada curtinha no Sesc Avenida Paulista com casa lotada e as pessoas, assim, encantadas. Porque quando você fala de você, né, uma coisa que o Guimarães fala, né, o sertão é o mundo, quanto mais você fala do umbigo, de alguma maneira você está falando para todo mundo. Com certeza, até porque você está falando com propriedade. Também isso muda um pouco na hora de fazer, na hora de escrever, com toda certeza. E a Lapa foi cenário de grandes momentos artísticos, né, de filmes, assim. É muito importante que a gente fale daquilo que é nosso, sem dúvida nenhuma. Você é um ator basicamente de teatro, formado em teatro. Você é formado e forjado pelo teatro. E também de cinema, de televisão, de publicidade, você faz bem todos os segmentos do seu ofício. Mas a televisão, ela tem uma outra linguagem, uma outra história, com que é muito diferente do teatro e do cinema. E você está sempre na televisão. O que você leva do teatro, do seu ator que está lá no teatro, para a televisão. Mas você vai responder para a gente no próximo bloco, porque agora eu vou fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo delicioso e volto com mais Cláudio Mendes aqui no Perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho. Música Legenda Adriana Zanotto